Atenção meninas, quero ver quem vai ganhar esse combate de bunda A mulher que bater mais forte, ganha essa luta E o bem, ó, 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 ó Vamos ver quem vai vencer esse combate de bunda Vamos ver quem vai vencer esse combate de bunda Ó, tem a bunda mole, a bunda dura Vamos saber quem vai abalar essa estrutura Briga de bunda, briga de bunda Briga de bunda, 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 bate com a bunda Briga de bunda, 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 vá, 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 vá Briga de bunda, 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 bate com a bunda, bunda, briga de bunda Não para não, não para não, não para não, não para não Briga de bunda, bunda, vá, 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 vá Briga de bunda, 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 bote com a bunda Olha o swing, vive, vive, vive Vamos ver quem vai vencer esse combate de bunda Vamos ver quem vai vencer esse combate de bunda E a bunda mole, a bunda dura Vamos saber que vai apalar esse instrutor Briga de bunda, briga de bunda Briga de bunda, bota, bota, bate com a bunda, bota, bota Briga de bunda, bota, bota, bate com a bunda, bota, bota Briga de bunda, bota, bota, bate com a bunda, bota, bota Briga de bunda, bota, 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 bate com a bunda, bota, briga de bunda, bota Vai, 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 vai Briga de monta, 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 batica monta, monta, foi Briga de monta, 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 batica monta, 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 briga Briga de monta, 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 batica monta, monta, briga Chave e ela vai se com o Monex Isso é o Monex, o Monex Isso é o Monex, o Frembo tá organizado, negão Bota no paredão que é mídia, ladrão E o Frem Digga, 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 digga Oh